E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Como o título diz aí, DCS World, eu acho que vai ser 2023 e além. 2023 e além, parece que o título tem uma pegadinha, né? Como vocês sabem, todo começo do ano, eu acho que já é o terceiro ano já, o pessoal do DCS World coloca um vídeo apresentando os produtos que eles estão trabalhando e que vão ser lançados. Por isso que eu falei, o título diz 2023 e além. É, peraí, a maquinona aqui que logo, logo vai chegar no DCS. Vai chegar esse ano, não sei quando, assim que chegar eu anuncio aí. Então vamos ao que interessa aqui no vídeo. O pessoal do DCS postou um vídeo com uma musiquinha no fundo e aquelas vozes melosas de um apresentador muito bom de voz, que nós não podemos nem tentar imitar ele aqui para não passar vergonha. Ele postou um vídeo de 5 minutos mostrando o que eles vão, em que eles estão trabalhando e o que vão mostrar durante esse ano, né? Como o vídeo tem música, eu não posso colocar ele com áudio, por isso eu vou tentar tocar o vídeo e tentar comentar em cima. Depois eu mostro outras coisinhas que tem aqui. Esqueci, acompanha aqui. Ah é, deixa eu só passar a listinha, que a lista é grande, pessoal. Depois eu vou comentando. Eu até tive de anotar num papel aqui que é muito aeronave. No vídeo deles, eles mostraram o AH-64D, que é o Apache, né? Depois mostraram o S-3 Viking, que é aquela aeronave de reabastecimento aéreo. Eu uso ela para reabastecer o F-18, né? Depois eles mostraram o C-130, que é o Hércules. Outra aeronave que eles mostraram é o OH-58QA, que é aquele helicóptero que era para ter sido lançado no ano passado. Parece que teve alguns probleminhas, o pessoal parou o projeto. Parece que agora eles estão trabalhando de novo. Como eu vi pouca apresentação dele no vídeo, eu acho que ele também não vai ser lançado esse ano, não. Se bem que pela quantidade de material que eles mostraram ali, se fosse sair tudo esse ano, seria bom demais, né? Depois eles mostraram o B-52, eu acho que é alguma coisa sobre textura. Mostraram o F-4 Phantom, eu acredito que esse sim vai ser lançado esse ano. O B-1B também mostraram ele, também eu acho que é questão de textura, eles devem ter melhorado essa textura dele. Outra aeronave que vai ser lançada esse ano. Isso eu falando por conta própria, viu pessoal? Não estou sabendo não. O F-15E Strike... Ah é, deve ter uma musiquinha no fundo, pessoal. Eu tive de colocar uma musiquinha no fundo por causa do vídeo, né? F-15E Strike, depois eu mostraram o F-A, o Corsair. Isso aqui é uma aeronave antiga também. Eu acho que na televisão tinha um seriado sobre essa aeronave, não me lembro. Mas tinha sim. Depois mostraram o Mirage F-1EE, esse já está em atividade. E lá no finalzinho eles deram aquela colherzinha de chá, né? Fizeram isso com o F-16, agora fizeram com outro helicóptero. Agora é um helicóptero, que é o CH-47 Kenoke... Xenoke, Xenoke, eu acho que é Xenoke, Xenoke... Ah, esse nome indígena é foda, termina com K. Mas bora lá, o que interessa é esse aqui, ó. Esse aqui é o vídeo deles. Vou deixar nessa textura aqui. Dá pra ver aí? Tem de ser sem a musiquinha deles, por causa dos direitos autorais. Sabe como é que é? O YouTube está pegando no nosso pé, pessoal. Então temos aqui essa imagem lindíssima do H-64 Apache, né? Aí vem uma apresentação, deve ser aquelas nuvens, né? Que eles estão implementando agora, né? Ah, esse aqui que é o S-3 Viking, eu acho que é mais a textura. Tanto é que as texturas deles, só de olhar aqui de longe, parece melhorar bastante. Eu uso ele pra reabastecimento aéreo. Eu não sei o que eles vão fazer com essa textura numa aeronave dessa, mas bora lá. S-3 Viking, aqui é o C-130 Hércules. Esse parece que eles vão lançar também. Aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui. Esse aqui, se não falha a memória, é o painel do Q-R. Esse também que eu falei, era pra ter sido lançado antes do Apache. Esse aqui era pra ter sido lançado antes do Apache. O trem parece que deu uma paradinha, eles começaram de novo. Vai ser lançado. Com certeza não vai ser, talvez, esse ano, lá pro final do ano, né? Porque se eles lançarem três produtos no ano só, eu duvido. Sabe como é que é o pessoal do DCS aqui? Deixa eu continuar aqui, pessoal. Que o vídeo deles é curto, mas eu tenho que fazer os comentários. Esse aqui, se não me engano, é um Abram. Eu não sei aonde ele vai encaixar nessa nova diretriz desse ano, né? Aqui temos uma formação do B... Do B-52 e os F-15 ali, se não me engano. Olha que bonito. Ah, olha o Fanta aqui, ó. Olha, olha. F4 Fanta, pessoal. Ha, ha. Esse aqui vai entrar pra minha listinha também. Só que esse aqui vai ser como um saudosismo, né? Eu tô doido pra fazer um Revo nele. Se não falha a memória, o Revo dele é feito igual ao F-16. Ah, aqui, ó. A textura aqui, ó. Do B-50... B-1B. Nossa senhora, esses bombadeiros tem o nome tudo igual. B-1B. Pelo que eu tô vendo aqui, eles melhoraram bastante a textura dele, viu? Melhoraram bastante a textura dele. Eu não sei até que ponto eles fazem isso, né? Pra que eu vou melhorar a textura desse se eu não vou usar? Só pra ficar vendo? Fazer o quê, né? Então esse aqui é o B-1B. Vamos pra próxima listinha, pessoal. Ah, o nosso saudoso F-16. E se você nem falar, né? O Super Carrier também. Eles estão devendo um monte de coisa aqui. Eu tô doido pra sair da rampa lá do deck, viu? Do deck inferior. Eu peguei esse modelo aqui justamente por isso. Não é por causa dos bonequinhos, não. Os bonequinhos dão uma imersão maior, né? Super Carrier. Vamos ver o que tem mais aqui no... No vídeo deles. Ó. Esse aqui, pela silhueta, é um F-14. Com esse sol lá no horizonte. Alfanto de novo aqui, pessoal. Esse aqui, com certeza, eles vão lançar esse ano. Não sei quando. É F-14 de novo. É F-14. Esse é um dinossauro. Olha o nosso Apache aqui, ó. Nosso queridinho. Ah, é. O Matt Agner disse que esse ano eles iam lançar o radar e o novo míssil pra ele, né? Que com o Apache sem o radar e o míssil novo, fica complicado. E se a gente ficar procurando alvo no solo com o A-Pont, é complicado. Com o radar, a coisa vai mudar, viu? Falaram quando? Quando? Falaram esse ano. Mas o ano começa agora em janeiro e termina em dezembro, né? Bora lá. Próximo da lista. Aqui é o próximo. Nossa senhora! Olha como é que essa imagem ficou boa. É por isso que eu tô achando que o F-4 Phantom vai sair primeiro. Porque eles mostraram mais ele que o F-15. Vamos pensar bem. Se ele lançar um F-15 e um F-4 no mesmo ano em um helicóptero, pra mim já tá bom demais. Vai, vai que antes da metade do ano eles lançam o F-4 e no final do ano ou depois da metade do ano eles lançam o F-15. Eu quero o F-15, mas se vier o F-4 pra mim tá de boa. Rapaz do céu, essa aeronave é bonita demais, Jesus. O detalhe é que eu nunca vi ela por dentro. Só por revista. Bora lá. Próximo da lista. Tira esse mouse daqui. Olha o B-52, majestosamente. Opa, olha o F-15E Strike aqui. Olha o parceiro. Primeira aparição dele. Próximo da lista. Nossa senhora! Olha como é que ficou essa imagem aqui. Olha, olha, olha. F-15E Strike. É, parceiro. Eu quero ver qual dos dois vai ser aí primeiro. Faz uma votação aí, pessoal. Vocês querem F-15 ou F-4? Hehehe. F-15 ganha de lambada, né, pessoal? Deixa eu continuar a listinha aqui. Vai, vai. Olha o F-4 aqui. F-4 Phantom. Nossa senhora! Esse aqui é um dinossauro, viu? Esse aqui é um dinossauro. E nós temos... Olha aqui, ó. O F-4 Phantom é de dois assentos. Ai, 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 ai. Esse tem de avião de dois assentos. Tá complicado. Eu não sei como é que o pessoal faz com F-14. Mas eu, o único aeronave de dois assentos que eu piloto é o Apache, né? E a coisa lá tá assim, né? Piloto lá até próximo do alvo e depois pulo lá pra frente. Porque no Apache é complicado, parceiro. Ou você pilota com dois pilotos humanos, ou você piloto o dia que eu faço. Eu piloto como piloto atrás e quando chega próximo do alvo eu pulo lá pra frente. Porque os sensores do Apache tá tudo lá na frente. Mas é, ó, que beleza. Eu não sei como é que eles vão fazer com esse aqui, ó. Dois pilotos. Mais um aeronave de dois pilotos. Virou moda aqui agora no DCS. Bora lá, que o vídeo tá correndo, pessoal. Ah, coisa bonita. Ai, 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 ai. Olha aqui o F-15 de novo. Nossa senhora, rapaz do céu. É bonito demais. F-15 é a striker. Ah. Isso aqui é o Egito. É lógico, pirâmide, né? Esse aqui deve ser aquele... O mapa do Sinar que eles estão preparando. Será que sai esse ano? Eu lembro, eu lembro que no F... No F-16 Falcon BMS. Lá você tinha um mod que você pode instalar essa área do mapa. Justamente essa área que o pessoal do DCS tá implementando. Eu tenho quase certeza que eles copiaram de lá, viu? Esses caras é foda. Mas fizeram uma boa escolha. Aquele mapa do Sinar com um pedaço de Israel, Egito e outro pedacinho ali. É bom demais voar. O problema é que lá no Falcon BMS, tudo que tá num lado do mapa tem do outro. Ou seja, o pessoal não tem recurso lá, né? Agora a coisa é outro nível, pessoal. Aqui é outro nível. Aqui é 4K. Não tem jeito não. Bora lá. Olha o F-15 de novo. Coisa bonita. Olha aqui, pessoal. Ó, C-130. É a informação que eu tenho que eles vão lançar ele. O pessoal do DCS ou algum terceirizado, né? Mas o C-130 é uma aeronave de carga, né? É uma aeronave de carga. É, vai ser interessante. Vamos esperar lançar pra ver se a gente coloca no portfólio, né? C-130. Esse aí vai demorar um pouquinho, acredito eu. Mas aqui, ó. Você tem uma vista de dentro do C-130? Será que a gente, quando for lançar isso lá, que ele vai fazer reabastecimento ou vai trabalhar só com carga? É, uma boa pergunta, viu? Uma boa pergunta. Eu uso o C-130 pra reabastecer o F-18 e o C-Réu. Esse aqui é o mapa da Europa, se eu não me engano. Olha o saudadinho ali. É todo bom. Ah! Esse aqui também é outro dinossauro. Esse aqui, eu acho que é o último da minha lista. Não, esse aqui é o FAU Corsair. Eu lembro que tinha um seriado de TV que passava essa aeronave, filho. Esse aeronave é bem conhecido, filho. Eu mesmo, eu lembro da infância de gostar desse modelo de avião. Observe que a carenagem do piloto, o motor ocupa toda essa área aqui, filho. Nossa Senhora, filho. Isso aqui deve ser um... Isso aqui no chão, quando o motor liga, deve ser um trambolho. Bora lá, bora lá, bora lá. Descesso hoje, 2023 e além, pessoal. Ah, o Fanto de novo. E aí, Fanto. Tá na lista, hein? Tá bem na foto, hein, parceiro? Vamos ver quem é o próximo. Ah, o S3 aqui, ó. É, isso aí, com certeza, é só textura 3D. Olha o B52 fazendo um rasante ali. É, pessoal. Esse ano promete mesmo. Por isso que o texto diz 2023 e além. Com certeza, eles não vão lançar 3 produtos no ano só. Eu não acredito, filho. Vou fazer um comentário aqui. Aproveitar que o F... Ops. O Mirage. O Apache era pra ter lançado... Nós estamos em que ano? 22, 23. Era pra ter ser lançado no final de 2021. O Apache era pra ter sido lançado no final de 2021. E foi lançado. Eu sabia. Quando eles começaram a fazer tititi demais. Esse treino não vai ser lançado. E lançaram no comecinho de 2023. O que vocês acham? O que vocês acham que vai ter pra esse começo de ano? Bora lá. Ah, o Fanto de novo. Rapaz do céu. Só o cara aqui, filho. Eu tô achando que esse vai ser lançado primeiro, viu? E se for pegadinha igual os caras fazem com os clipes de filme, né? Mostra uma coisa e apresenta a outra. Uma coisa eu sei. F15. E F4 vai sair. Bora lá. Olha que vista bonita. É, nós estamos precisando de um tanque, viu, filho? O pessoal do DCS devia dar mais atenção pra aquele módulo de armas, né? Porque lá a gente não pilota tanque, né? Só fica aquelas imagens de lente dando tiro. Aqui lá não tem graça. Até pra pilotar algum veículo é complicado, filho. Bora lá. Olha o nosso batalhão de... Ah, esse aqui é o... Ah, esse aqui é o... AIM-7. 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 E já tá funcionando. Pra não ser quando ele vai sair, né? Eles mostraram nesse vídeo, dois helicópteros. Um é esse aqui e o outro tá no finalzinho. Pra mim tá funcionando de boa. Ó. Parece que era o F1. Ó o Panto de novo, filho. Nossa Senhora. Ó, ó. Segura, peão. Segura. Ei, morreu, morreu, morreu. Ó, ó. Uhul. Morreu, cabreda. é o f4 aos mirage aqui ó esse aqui é o f1 e eu acho que é esse mesmo f1 e esse aqui já tá lançado ele já tá na área aí pessoal é só você entrar lá no site do excesso e comprar e ó e é esse ano tá prometendo mesmo 2023 e além ó esse é o f16 esse que é o f1 e é a a 10 isso aqui é bomba de napalm se não fala a memória o f4 f4 eu acho que era foi um f4 que lançou esse que é bomba de napalm bomba de napalm bomba incendiária o pessoal gostava dessas bombinhas na época do vietnã viu aí ele foi ele sim a cara do cara foi ele que jogou a bomba isso aqui é cara de mal feito é isso aí descesso word 2000 ó o f15 de novo f4 de novo a4 e é o f1 e olha ele de novo é vai ser difícil pegar a ele de novo vai ser difícil tirar da lista aqui viu o f1 é esse ano nós tem mesmo beleza eu acho que o vídeo acabou aqui descesso hoje 2023 e além aí o que que eles fizeram eles deixaram as pegadinhas aqui para o final do vídeo deixa eu mostrar para vocês aqui peraí em 2023 e além eu acho que nem o inglês é isso mesmo certo o que que é isso aqui ó ó aqui ó ó esse painel aqui ó cheio de botão ó que que você acha que é olha o tamanho do painel cheio de botão tem cara de helicóptero né é com certeza deixa eu ver a listinha aqui já sei quem é peraí ó nossa senhora viu o tanto de botão esses cara é sacana e para pilotar uma coisa dessa aqui você tem que ter tempo e paciência viu aqui ó e quem é ele quem é ele quem é ele ao tamanho do roto fio ah eu já sei quem é e a chanokei chanokei dois roto quatro motor não dois motor dois roto e dois motor aí ele aqui mesmo é esse mesmo esse modelo que é esse mesmo eu lembro que tem um se eu não falo a memória tem um modelo desse que tem quatro eu acho que esse mesmo eu tô delirando aqui é é esse aqui como eles já deixaram no finalzinho do vídeo deve ser alguma coisa futura né Observe esse hangar aqui eu não lembro nenhum dos mapas que eu tenho que tem esse tipo de hangar aqui não viu isso que deve ser os mapa novo viu isso aqui esse hangar deve ser dos mapas novos eu não lembro de um hangar igual esse aqui não se vocês conhecem esse hangar de algum mapa é pessoal posta aí vamos continuar aqui o dcs world a rio ch-47 chanokei 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 acho que é nome indígena o exército americano nessa época tinha essa mania viu eu acho que ainda tem né aí o vídeo acaba aqui é isso deixa eu opa era esse que aqui é direitos autorais não posso mostrar sabe como é que ele só vamos pular aqui e a que que é isso aqui é uma coisinha de nada e é isso aí descesso word 2023 e além deixa eu mostrar uma coisa aqui pessoal pera aí aqui no no facebook eles deixaram o anúncio aqui o pessoal até fez uns comentários aqui ó a esse aqui ó eu realmente preciso do fantasma o fantasma acho é o phantom né ah não foi sim eu realmente preciso chanokei é isso aqui que é tudo da velha esse pessoal é foda deixa eu mostrar o no twitter do razibã ele até postar um vídeo aqui agora outro vídeo de radar pessoal e a cara do seu lá ele que tá produzindo f15 pessoal aqui ó a máquina aqui ó ó opa sai 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 e aí é isso aí vamos ver aqui mais já mostrei a é deixa eu mostrar um negócio aqui ó e esse aqui é o site do store 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 beer é e fizeram uma matéria aqui do que eu acabei de mostrar vou passar rapidinho aqui para ele não querer direitos autorais também pessoal coisinha rápido pera aí o opa vamos pular essa página aqui sei lá se sabe como é que é né pessoal no youtube hoje tá complicado ele fez uma matéria aqui depois acesso o site dele ali para vocês lerem pessoal basicamente ele mostrou tudo que eu mostrei só que aqui é com texto né é tudo que vimos no trailer é o cara também deve ter anotado aqui ó que que eu falei o h64 o s3 o c30 um abrams não sei aonde ele entra nessa conjuntura o b52 o phantom o b1b eu acho não é b1b o phantom de novo na fita é como eu falei eles eles mostraram muito ele viu é bem provável que ele vai perder para o f15 viu e eu acho que ele vai perder para o f15 aqui ó tem uma reportagem completa aqui pessoal acesso o site do cara aqui e dá uma lida ali que eu não posso estar mostrando essas coisas aqui não sabe como é que é o youtube hoje tá numa numa acerração feia vi você não pode colocar uma musiquinha que os cara que quer confiscar seu vídeo site acessa o site dele aqui e são dessas vão ver a matéria é basicamente não mostrou a mesma coisa que eu exato e a a está estar está está work está ou a skywalker a 4 skywalker skywalker e pronto mano nossa filho volta para a escola complicado é isso aqui é só para o final mesmo ele tem é dar uma uma deixa eu mostrar um negócio aqui é esse aí pessoal descesso hoje H é mostrando Opa deixa eu só mostrar um negocinho que que eu tava fazendo um teste até mostra para vocês aqui essa semana eu postei 1 2 3 4 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 graça senhora eu postei seis vídeos de short no YouTube aqui essa semana eu acho que foi essa semana o H64 é um 13 visualizações o outro vídeo 84 e oito e outro quatro e o AV8B na de ataque 5 olha a diferença de visualizações desses aqui para esse aqui ó que é o F16 Viper eu mostrei escrever peraí e eu fiz eu tinha uma missão lá eu peguei um pedacinho dele e fiz um corte eu não gostei desse vídeo não porque tá sei ele tá cheio de nuvem e lá em Nevada não é real assim não tá o pessoal gostou deu e deu um monte de like no vídeo aí ó essa foto dependendo de quem olha fala Nossa senhora não é o país esse aqui né não pincel descesso hoje é isso aí pessoal espero que tenha gostado do vídeo informativo como eu falei descesso hoje 2023 e além o pessoal vai mostrar um monte de qualquer coisa esse ano para nós espero 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 eu que saiam né espero eu que saia algumas coisas pelo que eu vi eu acredito que no mínimo vai ter de sair uma aeronave e um helicóptero né porque o ar era já para tá pronto não é já era para tá pronto e na verdade ele tá na reta final e a princípio é para que ele devia sair esse ano e pela quantidade de aeronaves e F4 Fanto e F15 um dos dois vai ter que sair o que sair primeiro para mim beleza eu vou usar mais o F4 para fazer reabastecimento aéreo copiou pessoal naquele esquema gostou do vídeo dá um joinha não gostou dá um dislike aí mas o principal assim no canal pessoal o canal tem de crescer sabe como é que o YouTube né é por isso que eu coloquei aquele vídeo de short lá para ver se você ver a diferença né um vidinho de 22 não aí ó que beleza ó um vídeo de e um minuto teve 800 visualizações Nossa senhora aí você coloca um vídeo de 10 15 meia hora de informação técnica e não tem nada eu tenho impressão ou o vídeo não tá sendo distribuído o pessoal não tá precisando né só que os meus vídeos a maioria das pessoas que vem é brasileiro e americano brasileiro não tem dinheiro para comprar placa de vídeo para usar uma máquina dessa o americano não precisa que ver se eu tô falando em português né é complicado pessoal naquela esquema gostou do vídeo da hora ó que vista ó Nossa Senhora é bonito demais descesso hoje 2023 e além valeu fui